Música Somos tudo o que fizer você sorrir Coreodonto Médica Magno, com certeza é uma festa muito linda Uma festa em que a gente percebe a participação do povo de Crisá E também em nossa cidade vizinha, o Baíra, que também vem marcar presença E os servos do rei, mais uma vez, se colocam à disposição Da festa do senhor do bom fim, à disposição do trabalho missionário Para vir evangelizar, levar a palavra de Deus através da música Com certeza, o Ministério de Música, servo do rei Jesus Ele está à disposição da diocese Qualquer paróquia que assim necessitar do nosso trabalho É só entrar em contato conosco que nós vamos fazer esse trabalho maravilhoso Evangelizando através da música Pronto, é só entrar em contato através do 75988272950 Então temos a alegria de estar mais um ano aqui fazendo a animação da caminhada do senhor do bom fim Um momento de grande comunhão das paróquias de Ubaíra, de Crisá, de Motuípe Já estivemos também em São Miguel das Matas, que é a terra da criativa também Fazendo um momento de adoração Então, é a alegria que a gente tem mesmo de levar o evangelho É um sonho nosso, e é sonho que se concretizou De levar a palavra de Deus através da música E a gente está muito feliz de estar aqui Ano que vem, com certeza, nós vamos estar novamente E pedimos que Deus abençoe a criativa e todo o povo da direção de Amargosa Criativa também de Tatinho O camaleão, esse trio aqui, é também de Tatinho O som aqui é bom demais Ah, então pronto, melhorou Então, trio camaleão aqui de Tatinho A criativa também de Tatinho Então, que Deus abençoe também a criativa de Tatinho Obrigado, gente Boa tarde Bom, é a nossa primeira vez aqui em Jiquiriçá Nós, falo eu e a minha amiga Tamiles Mas é uma alegria muito grande estar aqui E pra gente, assim, foi muito emocionante Poder ver o povo de Deus louvando junto com a gente Com certeza A renovação carismática, ela traz muita alegria pra gente E com ela a gente vem aprendendo sempre a louvar mais e mais ao Senhor Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Desde o início, maravilhosa a presença Somos novatas de início no ministério Mas já deu pra sentir o clima, né? Recebemos todo o entusiasmo de todo mundo Já fomos bem aceitas Ai, garoto Ai, garoto Fico da mão na Martinha Levando o povo de Jiquiriçá Levanta as mãos e as mãos pra cima Isso Com a gente Agora vou dançar tu lado é ponto E canta com alegria Nessa sagrada colina Estou trabalhando Fica trabalhando Fica trabalha, meu povo Ficatão Fica trabalha, seu junto com a cidade Fica trabalha, seu junto com a cidade Fica trabalha, seu junto com a cidade Legenda por Sônia Ruberti